Os conteúdos que a gente vai abordar hoje, se vocês observarem aí no livrinho de vocês, vou até abrir aqui pra situar vocês, certo? Tem aí, ó, o que a gente não deu, certo? Diabetes, hipertensão, aí tem a parte de reanimação, convulsão, animais peçonhentos, queda, desidratação, vômito, diarreia. Então, assim, muitos desses conteúdos a gente já viu lá em primeiro socorro, né? Diabetes, hipertensão, convulsão. E aí eu queria saber de vocês, se vocês, a gente vai recapitulando, certo? Alguns conteúdos desse, pra não ficar nenhuma dúvida, e até porque, pelo menos a gente fazer uma revisão, né? E aí, na próxima aula, a gente faz a revisão daqueles conteúdos novos, né? Pra poder a gente cobrar em prova, combinado? Então, hoje vai ser um resumão de tudo que a gente já viu, certo? E aí, na próxima aula, a gente faz uma revisão para a prova. Hoje é uma revisão de tudo que é de conteúdo que já foi dado em outros módulos, que tá faltando concluir. Então, eu trouxe aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, capítulo 12, 13 e 15, tá? Que a gente fala de cuidar do doente no domicílio, emergência no domicílio, né? E aí, a gente traz algumas outras coisas, alguns pontos, pode ser que a gente não lembre, então vai ser o momento da gente revisar, certo? Então, o que é que vai, o que é que a gente vai estudar nessa aula, né? O que é necessário para o cuidador desempenhar seu trabalho e quais suas tarefas no dia a dia no cuidado do domicílio, né? E reconhecer os sinais de uma parada cardiorrespiratória. Aí, eu coloquei, você sabe como exercer sua função de cuidador em domicílio, né? Vocês sabem quais são as atribuições que vocês têm que fazer diariamente? Quais são as condutas que não podem faltar em relação à questão da saúde do paciente? O que é que vocês me entrariam aí? Como é que seria a rotina deles? Como é que vocês fariam estabelecer, e estabeleceram uma rotina para eles? Cadê vocês, meu povo? Abram os microfones, estão todos calados. Gente, Giovanni, a Janaína, a Milena, a Mariana e o Mara, abram os microfones que eu quero falar com vocês. Eu sou só a receita para mim que minha internet tinha caído aqui e voltou ao normal. O que é que vocês atribuiriam como conduta imprecisiva, assim, que não pode faltar para estar realizando com o cuidador, com o cuidador não, desculpa, com o paciente de vocês? Tipo assim, todo dia eu preciso realizar algumas atividades de rotina com o meu paciente. O que é que vocês fariam, além daqueles cuidados básicos, né? Cuidados de banho, alimentação. O que é que vocês estabeleceriam, assim, como prioridade na rotina? O que é que não pode faltar em relação aos cuidados com a saúde? Atividades físicas, certo? Banho de sol, né? Passear, atividades recreativas. Certo. Vamos lá. Eu estou falando de saúde em si, certo? Então, já que a gente está entrando em alguns conteúdos relacionados à convulsão, desmaio, engasgo, respiração, reanimação, o que é que vocês não podem deixar de fazer? Além desses cuidados que vocês me relataram agora, de banho, banho de sol, atividade física, alimentação. A gente tem que ter uma atenção, gente, pra cuidar, né? Da prevenção, precaução, em relação a doenças. E o que é que a gente faz pra poder prevenir doenças? A gente precisa acompanhar o quê? Os sinais vitais, certo? Então, pra gente poder saber se o paciente está em equilíbrio ou não, a gente precisa, todos os dias, colocar na nossa rotina, como atribuição, verificar os sinais vitais. Tá? Então, não pode... Como medir pressão, se tudo bem... Isso, isso. Seria o ideal, certo? Seria o ideal. Eu não compartilhei a tela, né? Do slide, deixa eu só compartilhar. A aula passada também não, eu achei estranho, o Giovana até comentou. Não, gente. Ai, meu Deus. E vocês não disseram nada? Vocês me avisem, meu povo. Porque às vezes eu acho que eu compartilhei e não compartilhei. Pelo amor de Deus. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que é a Daiane que falou comigo. Espera aí. Vamos lá. Então, olha agora se está dando certo. Agora sim. Depois vocês me falem, pelo amor de Deus. Tá? Então, ó. O que é que a gente tem que fazer, né? É ter essa questão do cuidado, né? Da atenção, precaução, prevenção. A gente tem que se dedicar, dar carinho. Tem as nossas responsabilidades. Então, aconselho vocês, todos os dias, checarem os sinais vitais do paciente. Porque isso nos dá um norte. Se ele está em equilíbrio ou não, tá? Então, o cuidador profissional, ele precisa ter um compromisso ético. Precisa ter honestidade. Precisa ser discreto. Precisa cuidar dessa integridade moral. Ter sensatez. Sigilo profissional. Porque muitas vezes a gente se depara com um paciente que tem alguma doença. Que pode ser constrangedora. E aí, infelizmente, o ser humano, ele é muito falho. E às vezes ele pode comentar. Ah, o paciente que eu cuido. Menina tá com isso e isso. Menina, a vagina dela tá coisa horrível. Cheia de herpes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter muito cuidado. Porque isso é sigilo. A gente precisa ter sigilo. Então, faz parte da atribuição de vocês. É competência de vocês ter esse sigilo. Tá certo? A gente já viu isso da questão da classificação brasileira de ocupações. Se vocês têm uma profissão para colocar lá na carteira de trabalho. Que é a CBO. Que o código é 5162. A gente já falou isso. Que vocês podem cuidar de bebês, de crianças, jovens, adultos e idosos. Com o objetivo de estabelecer. Zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recriação e lazer da pessoa assistida. Isso a gente já falou lá em profissão de cuidador. E aí, vocês precisam o quê? Ter preparação física. Ter preparação técnica. Que foi o que vocês adquiriram até agora. Ter preparação psicológica. Não adianta eu cuidar do outro. Se eu não estou preparado para isso. Se eu não tenho saúde mental, nem saúde física. Como é que eu vou estar mudando o paciente de decúbito. Se eu não estou com preparação física para isso. Como é que eu vou aplicar uma técnica. Como é que eu vou aferir a pressão. Se eu não tenho a preparação técnica. Se eu não estou colocando em prática isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não adianta vocês só assistirem a minha aula. Mas não põe em prática o conhecimento de vocês. É interessante que vocês estejam praticando isso. Para quando vocês estiverem trabalhando. Vocês não sentirem dificuldades. Estarem mais seguros. Certo? Aí, eu coloquei aqui só para revisar. É algo que a gente já falou bastante. Em outros módulos. Auxiliar na locomoção. Atividades físicas. Que vocês falaram agora para mim. Praticar atividades de lazer. Ajudar a pessoa nas atividades diárias. Alimentação, higiene. Qualidade do sono. Aí, tem a questão dos cuidados especiais. De cada paciente que varia. Vai depender da patologia. Das limitações que eles têm. Controlar a ingestão de medicamentos. Vocês precisam acompanhar esses pacientes. Nas consultas. Nos hospitais. Precisam seguir direitinho as orientações dos profissionais de saúde. Precisa ouvir o paciente. Ouvir mais do que falar. E ter esse intercâmbio entre família, outros profissionais e o paciente. Certo? Aí, vamos revisar? Eu sei que é algo que a gente já estudou. Mas, é sempre bom a gente estar revisando. Felipe, boa noite. Matheus. Natália também entraram, né? E eu não dei boa noite. Boa noite. Então, vamos aí revisar. A gente está revisando os conteúdos que a gente já viu em outros módulos. Mas, que está nesse módulo também. Então, eu quero uma coisa assim. A gente vai fazer uma revisão geral. E, próxima aula, a gente faz a revisão para a prova. Tá? Então, quais os sinais de uma parada cardiorrespiratória, gente? Quando é que vocês sabem que o paciente precisa ser reanimado? Falem aí. Quando não tem mais curso. Quando não tem curso. Muito bem. Então, gente. Não esquece desse sinal. Paciente está desmaiado. Está lá no chão. Desacordado. O que for. Primeira coisa que vocês têm que verificar. Pulso. Pulso. A primeira coisa. Não faz outra coisa, não. A primeira coisa. Checa se tem pulso. Porque, se não tiver pulso, a gente tem que fazer a reanimação. Porque, quanto mais tempo a gente demorar, maior será o prejuízo para o paciente. Certo? Então, os objetivos principais dos primeiros socorros são preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento, prevenir complicações. Por isso que eu digo, quanto antes vocês tiverem atenção para o pulso, a primeira coisa que tem que fazer é o pulso. Não tem pulso. Vai lá fazer a reanimação. E já chama alguém para quê? Para ligar para o SAMU. Certo? Então, as principais atitudes que a gente precisa fazer, só para relembrar, checar o local do incidente, verificar o estado do paciente, pedir ajuda ligando para o SAMU, prestar assistência à vítima até a chegada do socorro. Dentre essas situações, a gente já sabe quais são as condutas que a gente precisa ter vistas lá em primeiros socorros. E aí, a gente falou de pulso, lembra que existe uma escalinha, vocês lembram disso? Que é o cabide, C que é pulso, o A. Quem lembra? Quem lembra disso? O significado da letra, da sigla, cabide. C é pulso, o A. Vias aéreas com controle cervical. Isso, muito bem. Olha aí, então não esquece. O B. Respiração. Show! Vamos lá. O D. Avaliação neurológica, não é isso? Isso. E o E? Espera aí, é exposição da vítima. Show! Perfeito, é isso mesmo. Eu li tanto esse vídeo para não esquecer na prova que eu decorei. Muito bem. Então, coloquei aqui alguns parâmetros de sinais vitais, tá certo? A temperatura normal, ela é 36.5, a gente considera que é o mais comum, né? 36 a 37.2 é uma temperatura normal. O pulso, o pulso a gente diz que é de 60 a 100 batimentos por minuto. Tem algumas literaturas que elas falam que é o quê? Até 110, tá certo? De 60 a 110. Tem alguns livros, tem algumas literaturas que até 110 tá normal. Mas a gente usa mais a referência de 60 a 100, tá? Aí vamos lá. A respiração, gente, quem lembra? Do adulto. A professora só pergunta, a saturação é a mesma coisa que a respiração? A saturação, não, gente. A saturação é diferente. A saturação, ela vai ser mensurada através daquele oxímetro, tá? Não é pela contagem, tá? A saturação é quantos por cento lá o pulmão tá conseguindo realizar as trocas garrosas. Então, é com aquele oxímetro de pulso. Qual o normal da saturação de uma pessoa adulta? Olha, geralmente fica 98, 99, 100, enfim. Abaixo de 90, a gente já tem que dar uma tensão maior, tá certo? Já tem que recorrer... E tem um adulto, né? Tem um adulto, certo? Ok. Quem lembra da respiração? 16 a 20. 28 a 30? Não, 16 a 20, o adulto. 16 a 20. Tem algumas literaturas que dizem de 14 a 20, tá? E a pressão arterial, o ideal é o 12 por 8, né? O famoso 12 por 8, certo? Isso aqui a gente já viu. Estamos somente revisando aí. Trouxe aqui alguns locais de se aferir o pulso. Porém, o mais comum é o pulso carotídeo, né? Que a gente vai aferir aqui na carótida, na artéria. E o pulso radial, certo? Temos o pulso da coplídea, que é aqui atrás, na parte de trás do joelho. Tem o pedioso, que é uma artéria aqui que tem no pé. O tibial, posterior, tem aqui. Então, assim, tem muitos, muitos, muitos locais de aferir o pulso. Porém, os mais convencionais são esses dois aqui, tá certo? Tem o femoral também, mas que é uma região mais íntima, né? Uma região que tem maior dificuldade de se aferir, tá? Aí, vamos lá. As principais situações que exigem atendimento emergencial são... Quem lembra o que é emergência? Emergência é algo que a gente tem que correr para o hospital, que não pode esperar. Então, o que é algo emergencial? Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória é emergência, certo? Tem outras situações aqui, que eu coloquei, que se encaixam em emergência e outras não, tá? Convulsão, desmaio, engasgo, acidentes com animais peçonhentos, queda, vômito, diarreia. Então, princípio, o vômito pode ser emergencial? Depende da situação. Se for uma questão que já está causando desidratação, tem que correr para o hospital, não tem? Tem. Então, por isso que eu digo. Mas tem outros casos que são somente de urgência, tá? Então, vamos lá. Em relação à parada cardiorrespiratória, né? O ideal que a gente realize a massagem cardíaca, vocês lembram, o local direitinho, né? Lá no osso externo, quatro dedos acima, que fica na região, né? Mame lá, que a gente falou, não pode flexionar, né? O braço tem que ser hiperestendido e jogar o corpo para frente. A gente já falou tudo isso. Isso é só uma revisão, tá vendo? Como é que a mão tem que ficar espalmada, tá? O ideal é que faça essa garra aqui, ó, porque não corre o risco da mão suar e escorregar. Então, quando a gente segura, nos dá um suporte melhor, tá? A posição que é 90 graus, nunca o bumbu encostado no calcanhar, tá? E aí, o braço hiperestendido. Pergunta, são quantas massagens, gente? 30 a cada duas respirações. Isso. Agora, se eu estiver sozinha, eu não conheço paciente, eu vou realizar a respiração boca a boca? Não. Bom, então eu posso fazer essa massagem quantas vezes eu consegui, não necessariamente 30. O 30 para dois é só quando a gente tem a questão da respiração. Então, ó, eu vou fazer a massagem até eu fadigar, até eu não aguentar mais. E aí, eu posso alternar com outra pessoa e essa pessoa vai também realizar a massagem até o SAMU chegar. A gente não pode parar, tá certo? Então, eu coloquei aqui, se for uma pessoa conhecida, né, que você, um pai, uma mãe, um parente, que você tenha condições de realizar a respiração boca a boca, a gente deve retirar da boca da vítima, se tiver prótese, né, restos de alimento, pode tirar com pano limpo, levantar a nuca da vítima, inclinando a cabeça para trás e a ponta do queixo voltada para cima, certo? Que tá aí mostrando na imagem 2, ó. Certo? Ó, sempre temos que fazer esse posicionamento. Precisamos tampar as narinas e abrir completamente a boca da vítima. O que é que eu vou fazer? Encher bem os pulmões e colocar a boca sobre a vítima, assoprando com muita força, até perceber que esse tórax, ele vai se elevar. Não é simplesmente um beijo de boca, não é simplesmente assoprar. Eu tenho que ver, gente, é uma força tão grande que eu preciso ver o tórax dele se elevando para saber que realmente eu estou colocando o ar dentro do pulmão dele, tá certo? E aí, a gente fala em relação à queda. Uma pessoa que foi vítima de uma queda, né, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que avaliar a vítima, a gente vai ter que identificar o motivo da queda, porque de repente, se foi, ah, ela caiu porque ela começou a ter uma crise de epilepsia, ah, ela caiu porque ela tomou um choque, então eu preciso saber, certo? Até mesmo para poder prestar uma assistência mais qualificada. Observar se teve deformidade, se tem dor intensa, se tem alguma incapacidade de realizar movimentos. Ter sempre o cuidado com a cervical, tá? Para que a gente não movimenta o paciente e de repente piore aí aquela lesão. Nunca realinhar o osso, nunca. A gente não pode recolocar o osso no local, tá certo? Isso não deve fazer, a gente já viu isso em fraturas, lembram disso? Então, a gente não pode fazer essa situação, certo? Vamos voltar aqui. Sim, sempre, dependendo da situação, ligar para a emergência, enquanto a emergência chega a acalmar a vítima. Em relação à desidratação, como é que a gente pode observar se o paciente está desidratado? Isso é muito importante, né? É observar se a pele está seca, observar se os olhos estão bastante fundos, se ela está sonolenta, se tem cansaço, se a pressão está baixa e se tem confusão mental. Tudo isso são sinais de desidratação grave que precisa de assistência médica, precisa levar para o hospital. Com urgência, tá? Para receber aí a hidratação de forma rápida, que é via venosa, tá? Vômito, às vezes a gente não dá muita importância à questão do vômito, certo? Mas aí a gente precisa saber qual é a causa desse vômito. Será que foi por conta de um medicamento? Será que foi por uma questão alimentar? Então, eu tenho a obrigação de olhar a bula, se aquele medicamento causa náusea, se causa vômito, se é alguma reação do organismo, ou se realmente ela está desequilibrada para gerar aquele vômito, de uma forma, né, pode ser gerada de alguma patologia. Quando existe o vômito, existe o risco de desidratação. Então, se é a desidratação, a gente precisa reidratar. Porém, se ela está vomitando muito, talvez você não consiga fazer essa reidratação, precisa ir para o hospital, né? Porque talvez você dê o soro caseiro, mas ela vomite. Se acontecer isso, precisa levar para o hospital. Mas eu coloquei aqui, tá, gente, como se fosse uma receitinha para o soro caseiro, tá? Um litro de água filtrada, fervida ou mineral, né? Uma colher de sopa bem cheia de açúcar ou duas colheres rasas de açúcar, com 20 gramas, e uma colher de café de sal, que é em média de 3,5 gramas. É só isso, o soro caseiro. E é muito importante para a reidratação, tá? Lembrando que em situações leves, se for uma situação grave de desidratação, tem que ir para o hospital. Não tem por onde correr, tá? E a diarreia também, gente. A diarreia, ela vai causar também desidratação. Então, o que é que eu posso, como é que eu posso fazer para melhorar aí a questão da alimentação, né? Para servir como uma melhora na diarreia e na questão do vômito. A alimentação, ela tem que ser mais regradinha, tem que ser uma alimentação mais saudável. Então, eu preciso aderir alguns alimentos e deixar de lado outros até a minha flora intestinal voltar ao normal. Então, o ideal é que seja um frango sem pele, o peito de frango seria mais ideal. Realizar de forma grelhada, tá? Não colocar gordura nenhuma. Frutas, legumes, né? Macios, que vai ajudar aí a formar o bolo fecal. Pão branco, porque o pão branco também ajuda a formar o bolo fecal, tá certo? Não fica acosa. Solvete, evitar sobremesas muito doces, leites e queijo. Tudo que é derivado de leite, evitar frituras e pimenta. Tudo isso pode piorar o quadro da diarreia e do vômito. Em relação a esses conteúdos aqui que eu passei, vocês têm alguma dúvida? Essa revisão. Eu tô falando rápido, gente, porque é uma revisão, tá? Temos mais alguns conteúdos pra revisar. Vocês têm algum... Água de coco e café também não podem ser ingeridos quando a pessoa tá assim. Porque eu tive uma infecção intestinal e um método, uma água de coco e café também. Sim, sim, com certeza. Gente, em convulsão, o que é que a gente deve fazer? Pera, porque não pode tomar água de coco? Porque a água de coco... É oleosa, oleosa, né? Eu ia dizer agora, é porque ela é oleosa. Ela contém um óleo natural. A senhora arrasa esses memes, viu? É só pra descontrair o negócio. A senhora arrasou, mas eu não consegui nem olhar. Senão o rumi tava junto. Pera, professora. Vamos lá. Quem lembra, gente, quais são os cuidados de primeiros socorros que a gente tem em relação à convulsão? Vamos revisar aí. Colocar o paciente de lado, lateralizar ele, né? Isso. Cuidado com a cabeça, colocar alguma coisa fofa pra não machucar. Isso. E não conter os movimentos. Muito bem, muito bem mesmo. Olha só, eu coloquei aqui. Tentar evitar a queda desamparada, afastar objetos que possam machucá-la, né? Proteger a cabeça, afrouxar roupas, né? Que às vezes a pessoa usa gravata, tá com a roupa muito apertada. É importante a gente liberar aí as vias aéreas. Lateralizar o rosto, extremamente importante pra ela não bronco-aspirar. Esperar acabar sem conter os movimentos do paciente, tá? Acalmar ela quando ela voltar, analisar, perguntar se ela toma alguma medicação, se toma algum anticonvulsivante, né? Pra poder dar aquela assistência, dar aqueles primeiros socorros, certo? Outra questão que a gente pode estar abordando aqui. Me digam uma coisa. Em situação de desmaio, o que é que eu posso fazer e o que é que pode estar provocando desmaio? Coloquei aqui, ó. Jejum prolongado, ou seja, passar muito tempo, certo? Sem comer, tá? Porque, gente, o desmaio nada mais é do que a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, tá? E aí ele pode desencadear várias outras consequências. A queda de pressão também pode levar ao desmaio, não consigo? A queda de pressão também pode levar ao desmaio, tá? Uma tontura, uma vertigem. Aí eu queria trazer um termo muito utilizado pra desmaio, tá certo? Que é a síncope. Síncope é desmaio, tá? Então, se algum profissional de saúde, ah, ele só pega a síncope mesmo, síncope é desmaio. Então, vocês podem até colocar aí, se quiser riscar aí no livrinho de vocês, tá? Mas, se vocês chegarem na casa do paciente e de repente vê ele lá no chão, Então, você já pode garantir que é um desmaio? Não. Não, eu vou garantir como, gente? Verificando o pulso. O pulso. Porque se não tiver pulso, não é um desmaio, é uma parada cardiorrespiratória. Mas se ele tiver pulso, aí sim, eu considero uma síncope, um desmaio. E o que é que eu preciso fazer pra ajudar essa pessoa que está desmaiada? O ideal é que a gente deite ela no chão, né? Possivelmente ela já vai estar no chão. Mas, por exemplo, aconteceu com minha aluna, ela desmaiou na cadeira. Então, o que é que eu fiz? Pedi ajuda aos alunos pra colocar ela no chão. Então, a gente pegou aquela escadinha que tem lá, que é pra subir na maca, elevou as pernas delas, colocou lá naquela escadinha. Por quê, gente? Lembra que eu falei que é a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro? Então, se eu elevo os membros inferiores, eu ajudo esse sangue voltar pro cérebro. Tá? Você assistiu o BBB, viu aí que a Juliette fez na Carla. Pronto! Eu nem vi isso. Eu vi, mas eu achei que é interessante. Então, ó, colocar a cabeça da vítima de lado. Por quê? Pode ser que ela solte alguma secreção, ela vomite, e aí pra evitar a suicia, tá? Pra ela não ficar com falta de ar. Sempre liberar as roupas, né? Afrochar as roupas pra que ela consiga respirar melhor. Ver se ela tá respondendo, né? Solicitar, chamar ela pra ver se ela responde. E ver se teve alguma lesão, gente. Se tem sangramento, se teve alguma coisa que veio a lesionar, tá? Porque a gente não pode lateralizar a cabeça se ela tiver caído numa pancada muito grande. De repente, a gente pode causar uma lesão bem grave. Tá certo? Então, entenderam que a principal coisa que a gente deve fazer num desmaio é levar os membros. É uma coisa, assim, que é... Qual a pergunta que tem que tirar? Aqui no livro tem que tirar quatro. Chama a SAMU caso o desmaio dure mais de 25 segundos. Isso. O que significa isso? Se demorar muito tempo? Porque o desmaio, gente, ele é pra ser rápido. A pessoa desmaia, se você elevar as pernas, ela já volta ao normal. É tanto que essa minha aluna, quando eu levantei, ela já foi voltando. Então, se ela não voltasse, tem algo de errado, não tem? Então, eu posso... Eu devo chamar o SAMU, porque ela tá desacordada aí por muito tempo. Tá com pulso, mas tá desacordada. Pode ser um AVC, pode ser qualquer outra coisa mais grave, né? Pode ser uma situação aí que põe risco à saúde dela de forma mais grave, que a gente não deve ficar só esperando. Ela voltar, já passou 25 segundos, tem que voltar. Tem que buscar ajuda. Entendido? Ok. Isso aí eu não sabia, não. Pronto. O que é que vocês devem fazer em caso de engasgo, Inês? Abraçar a vida com trás, colocar os cunhos em terras, né, e ir embaixo do abdômen. Isso. Quem tá fazendo aquela pressão, né? Isso, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu coloquei uma situação leve e uma situação grave, certo? Quando a pessoa tá engasgada de forma leve, a gente pede pra essa pessoa tossir com força e pode bater no meio das costas dela, tá? Com a mão aberta. Fazendo isso aqui, ó. De baixo pra cima, nas costas, certo? Esse é um desengasgo leve. Um desengasgo que a pessoa só se entalou e a gente consegue desengasgar dessa forma. Mas se for um alimento que obstrua bastante, que fique preso, que não consiga sair com essas palmadinhas, aí a gente precisa realizar essa manobra, tá certo? De colocar as pernas, uma perna, a minha perna que eu vou prestar socorro entre as pernas do paciente, certo? O paciente vai tá com a vítima, vai tá com a perna um pouquinho aberta. A gente coloca a perna entre a dele, pra me dar um apoio melhor. E eu colocar a outra perna mais pra trás. Vai ficar como se fosse assim, ó. Vocês estão conseguindo ver minha mão? Pra apoiar, né? Pra não cair, né? Pra não cair. Exatamente. E aí... Eu não adoro, porque eu não tô diferente, né? Porque eu já fiz com o meu filho. Com a balinha, meu Deus. Ainda bem que deu certo. Pronto. E aí a gente vai abraçá-lo. E vai, na famosa boca do estômago, fazer. A gente pode fazer o quê? Como se fosse assim, ó. Com a mão fechada, tá? Pode fazer com a mão fechada. Um J, ó. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Como se fosse um J, tá? Pra expulsar mesmo aquele... Aquela coisa que tá obstruindo as vias aéreas, certo? Se for em bebês, gente, com menos de dois anos. O que é que a gente tem que fazer, ó? Fazer essa manobra aqui que eu coloquei. Colocar o bracinho, ó. Entre o bebê. Entre as perninhas do bebê. Até apoiar o tronco todo. Quando chegar aqui, ó. A posição vai ser essa. Dos dedos. Ó. Que o bebê... Pra deixar livre. Pra ele colocar pra fora. E não assim. Tem que deixar aberto os dedinhos, ó. O seu dedo tem que tá aberto. Pra qualquer coisa que ela se desengasgar, ela coloca pra fora, tá? E aí eu vou dar umas palmadinhas, certo? Nas coxas do bebezinho. Viro. Dei cinco palmadinhas. Três palmadinhas. Viro o bebê. E posso fazer a reanimação, tá? Duas vezes. Com dois dedinhos. E se for uma criança acima de dois anos, ó. Aquele mesmo movimento. Só que eu fico assim, ó. Com um com a perna apoiada dessa forma. E a outra ajoelhada. Que me dá um suporte melhor. Tá? E não ficar em pé. Assim fica... Nos dá um suporte bem melhor. E não agrávida, gente. O que é que a gente tem que fazer? Olha onde é que é. Não é... Tá? Na barriga. Não pode fazer na barriga. Tem que ser bem aqui mesmo. Como se fosse quase no meio. Entre os mamilos. A gente vai fazer aquele ganchinho. Não é pra pressionar na barriga. Pelo amor de Jesus Cristo. A gente vai botar o bebê pra fora. Não pode. Tá certo? Alguma dúvida, gente. Em relação a essa manobra de rete. Não, professora. Lembra dos animais peçonhentos. Vamos revisar também. O que é que a gente tem que fazer, gente? Uma situação de primeiro socorro. Com animais peçonhentos. Reconhentos. Lavar o local. Lavar com água. Isso. Lavar com água. Podemos elevar o membro. Mas a gente tem que fazer o quê? Levar imediatamente para... Para o hospital. Qual é o hospital aqui de referência, gente? Pra o soro antemônio. No gizelda. No gizelda. Muito bem. Tá? Então, não tem... Não tem impedimento, viu? Só nas dicas agora. E aí, fica a gente nessa situação. Então, pelo amor de Deus. Não vão pro mato. Não vão enfiar a mão onde não deve. Né? Pra ter esse cuidado aí. Tá bom? Pra gente tá evitando. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá falando comigo? Nem sei quem é que tá falando. Que não tem nome. Enfim. Alguma dúvida em relação aos primeiros socorros com animais peçonhentos? Não, né? Vamos embora. Só falta agora eu revisar diabetes e hipertensão. Pra gente finalizar essa revisão aí grande. Essa revisão zona. Tá? Vamos lá. Quem sabe me dizer como é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Abram os microfones. Quero ouvir vocês. Só daí eu esqueci. Eita. Era aquela charla que vocês mais sabiam. Gente, diabetes tipo 1, certo? É uma situação em que o paciente, ele não... Ele já nasce com um problema no pâncreas. Lembram disso? Que o pâncreas ou ele não produz insulina ou ele não produz uma quantidade suficiente. Gente, e o que é que a insulina faz, gente? A insulina, ela vai retirar o açúcar que está em excesso no sangue. Então, a insulina, ela vai fazer isso. Ela vai retirar a quantidade de açúcar que está no sangue. Desculpa. Pra mandar pra onde? Pros músculos, células. Certo? E se a pessoa já nasce com um problema no pâncreas, como é que a insulina vai fazer isso? Não tem como. Então, vai ficar com muito açúcar no sangue, não vai? E aí, o que é que eu tenho que fazer? A pessoa que tem diabetes tipo 1, o que é que ela faz? Ela tem que fazer o quê, já que ela não tem insulina? Quem lembra? Ela repõe. Repõe. Então, eu vou ter que dar insulina a ela. Então, a diabetes tipo 1, gente, o paciente, ele é dependente da insulina. Dependente da insulina. Já a diabetes tipo 2, não. A diabetes tipo 2 é uma pessoa que se alimenta muito mal, certo? O pâncreas dela produz insulina normalmente. Vai produzir tranquilamente a insulina. Porém, ela come tanto açúcar, tanta massa branca, que o pâncreas não vai dar conta, a insulina no caso, né? Não vai dar conta de retirar todo o açúcar que tá no sangue. Não dá conta. Então, eu preciso fazer o quê, gente? Dar uma medicação que tenha essa força tarefa. Não necessariamente a insulina, tá? Porque não tá faltando insulina. Mas sim, por exemplo, a metformina, o glicage da vida. Ele vai ser uma força tarefa. Vai ser como se fosse, assim, um ajudante da insulina. Olha aqui uma artéria com a quantidade normal de açúcar. Esses pontinhos vermelhos aqui. E olha aqui uma artéria cheia de açúcar, que é o caso da diabetes. Vocês acham que a insulina dá conta de tirar tudo isso aí? Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Tem que mudar a alimentação e fazer exercício físico também pra ajudar, né? Exatamente. Perfeito. Então, ó... Mudou o resultado de vida. Eu fiz aqui, trouxe aqui uma tabelinha, certo? Pra vocês. De forma... Eu procurei até fazer aula diferente do que a gente já tinha visto, pra mudar um pouquinho, né? Então, ó... Características. O pâncreas não consegue produzir a insulina. Dá tipo 1. Lembra que eu falei? Já o tipo 2, o pâncreas, ele produz insulina, mas o organismo desenvolve uma resistência. Por quê? A insulina não dá conta. Eu tô trabalhando demais. Aí, quais são as causas da diabetes tipo 1? Destruição das células pancreatas, desculpa, por rejeição do próprio organismo, né? Ou por uma causa desconhecida. A doença é autoimune. A alimentação não interfere como causa. Então, não é um problema de alimentação errada aqui. É o próprio organismo que não funciona da forma adequada. Ele já nasceu assim. Já aqui, não. É uma predisposição genética. Minha mãe tem diabetes. Então, eu tenho essa predisposição. É a questão da obesidade. Uma dieta desequilibrada, né? Com predomínio em carboidratos, açúcar, sedentarismo. Quem tem hipertensão tem uma maior probabilidade de teia, diabetes. 10% só dos casos tem diabetes tipo 1. 90% dos casos tem diabetes tipo 2. Maior incidência. A partir da infância e adolescência. Mas pode ocorrer na idade adulta também. Porém, é pouco provável, tá? Na fase adulta, é mais infância e adolescência. Já na tipo 2, a partir dos 30 anos. Apesar que hoje em dia, as crianças estão muito obesas e estão desenvolvendo muita diabetes tipo 2. Manifestações, a bruta, né? De repente, com sinais de sede excessiva, muita urina, que é a poliúria, cansaço, perda acentuada de peso, alto e a urina adocicada, tá? Na diabetes tipo 1. Na tipo 2, já vai ser mais lenta. Na maioria das vezes, assintomática ou com sensações de fome, sede constante e um cansaço. Controle. Como é o controle dessa aqui? Aplicação de insulina e ficar monitorando a glicemia o tempo todo. Já aqui, medicamentos e aplicações de insulina caso necessário. Se for um caso extremo, onde a insulina tá muito alta. Ou, onde a insulina não, desculpa. Onde a glicose está muito alta. Aí, às vezes, precisa uma ajuda aí com insulina também, certo? Ficou claro, gente? Esse quadrinho eu achei perfeito pra que vocês saibam diferenciar tipo 1 e tipo 2. Alguma dúvida relacionada a diabetes tipo 1 e tipo 2? Hein, gente? Não. Não. Certo. Vamos lá. Vocês sabem o que é hiperglicemia e hipoglicemia? E aí, gente? Hipoglicemia é o quê? É quando a glicemia tá baixa, professora. E aí, a hiper é quando tá alta, né? Então, ó, isso é importante. Por quê, gente? Eu tô trazendo esses dois termos. Por quê? Às vezes, quando a pessoa toma insulina, a glicemia cai demais. Porque aí, eu não vou dar uma sobrecarga aí de insulina. Ela vai fazer o quê? Retirar todo o açúcar do sangue. Aí, pode ser que ela retire muito. E a pessoa vem a se sentir mal. O que é que a gente faz? Dá uma balinha a ela. Dá um pouquinho de nada de açúcar. Priscila, mas ela é diabética. Você vai dar açúcar por isso. Porque caiu demais o açúcar no sangue. E aí, ela vai ter um suor intenso. Uma palidez. Ela pode ter irritabilidade. Fome excessiva. Falta de ar, né? Sonolência. Aquela coisa de ficar tonta. E já a hiperglicemia, quando a pessoa tá com a açúcar lá em cima. Boca seca. Aumento da sede. Fraqueza. Dor de cabeça. Visão turva. E a questão de urina excessiva. Certo? Aqui do aparelho, a gente já viu. Já vimos essa questão da aplicação da insulina. E aí, a hipertensão arterial. A gente já viu também. Mas eu queria relembrar com vocês. Quais são os principais sintomas, gente? Hein? Quais são os principais sintomas? Tontura. Dor de cabeça. Dor na nuca. Dor na nuca. Dor na nuca. Vermelhidão. Pode sair sangue pelo nariz, viu? Então, tem que ter cuidado com isso. O que é que a gente tem que fazer? Né? Exercitar regularmente. Manter uma boa higiene bucal. Fazer acompanhamento médico de rotina. Cuidadamente. É todo um contexto. Então, a gente tem que controlar a glicemia. Tem que controlar tudo. Pra poder ter uma pressão adequada. A pressão envolve muita coisa. E qual é o principal perigo, gente? Porque quem é hipertenso pode prejudicar vários outros órgãos. Nos olhos, pode dar cegueira. No cérebro, pode dar um derrame cerebral. Pode dar demência. No coração, a pessoa pode vir a infartar. Nos rins, pode dar insuficiência cardíaca. Nas artérias, pode dar uma trombose. Um entupimento das artérias, não é? E, geralmente, 40% dos casos, as pessoas infartam. 80% AVC. E 25% dos casos, insuficiência renal. Ou seja, já como consequência de uma hipertensão. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso. Pra não... Não... Professora, com pressão alta, pode ter crise de labirintite? Pode, sim. Pode. Na verdade, tá muito associado. Porque a labirintite, gente, é derivada também de uma má alimentação. De tudo isso. Falta de exercício. Então, elas estão andando muito juntinhas ali. Certo? Se você melhorar um, vai melhorar o outro. Se você mudar seu hábito de vida, vai melhorar o outro. Tá? Alguma dúvida relacionada a esses assuntos? Foi rapidinho... Assim, rapidinho não, né? Uma hora aí. Porque eu queria pra... Foi assunto que a gente já viu. Tudo isso. Apesar que tiveram alguns detalhes que eu vi que pra vocês foi novidade. Alguns detalhezinhos, né? E aí, na próxima aula, gente, tem um último conteúdo que é sobre cuidados com a medicação. Eu vou falar bem rápido porque a gente já viu também. E aí, eu vou trazer um questionário pra nossa prova, tá? Então, eu vou trazer essa atividade pra que vocês respondam. E a gente vai discutir juntos. Pra saber se vocês estão indo bem ou não em relação aos conteúdos da prova. Tá certo? Podemos fazer desse jeito? Sim ou não? Então, ó... Não existe falta de tempo. Existe, sim, falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado. E o momento vira oportunidade. Então, não desperdicem o tempo, né? Nem as oportunidades de vocês. Porque, é como eu disse, tempo a gente tem sempre. É só a questão de organização. Vamos organizar nossos dias, né? Vamos criar uma rotina que a gente consegue desencadear, né? Consegue desenvolver todas as nossas tarefas diárias. Tá? Então, organizem. Que é pra vocês terem vida. Terem vida social. Terem... Claro que a vida social hoje tá meio abalada, né? Porque a gente tem que ficar em casa. Mas usa aí a internet. A gente precisa ter disciplina em relação ao nosso corpo. Disciplina em relação à nossa alimentação. Disciplina em relação ao nosso sono. Então, cuidem disso. Que agora, mais do que nunca, a gente precisa desse equilíbrio. Desse equilíbrio mental. Desse equilíbrio do nosso corpo. Né? Pra que a gente tenha saúde. Tá certo? Fica combinado, então, na próxima aula. A gente... A senhora vai passar pra... Esse exercício vai ser enviado pelo grupo, é? Hoje? Não. Vai ser na próxima aula. Tá certo. Tá certo? O que é esse é o medicamento? Pode receber. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou só confirmar aqui. Daiana não entrou, né? Daiane não entrou. Nem Fran e Ellison, né? O restante, eu já coloquei a frequência, certo? Milênio, Mária, Giovanni, Mariane, Beatriz, Priscila, Lúcio Cleide, Janaína, Felipe, Mayara, Jaciane, Natália, Matheus, todo mundo. A menina entrou fogenta ainda. Pois é, só faltaram eles dois, Daiane e Fran e Ellison. Certo? Pois até o próximo... Até a próxima segunda. Boa noite pra todos. Boa noite.